Agora é o seguinte, já imaginou como é pegar uma onda e entrar em um tubo de água rodando? Pois é, mais ou menos isso aqui. Não é uma tarefa simples não, viu? Pensando nisso, dois surfistas americanos que adoram o mar foram explorar a África e resolveram gravar então essas imagens incríveis. É com elas que a gente termina o Leitura Dinâmica de hoje. Agora você fica com o programa Amaury Jr. e eu te espero aqui amanhã. Tchau, bom descanso. Tchau, bom descanso.